Música Amigos e amigas de todo o Maranhão, acompanhando aqui a programação da TV Difusora Hoje é segunda-feira, dia 30 de julho, dia internacional da amizade E por isso a gente começa com essa música em homenagem a todos os amigos A amizade é a melhor coisa do mundo, um amigo de verdade não se vê defeito Do lado esquerdo do peito, amizade é a melhor coisa do mundo É pra se guardar do lado esquerdo do peito O Elton Boa Doa Loro Top André Misael Acerola Gaburé A todos os meus amigos Estou aqui para acudir você Claro, quando você precisa nos melhores momentos, nos piores momentos da sua vida O bom é que você tenha um amigo para lhe acudir Não é verdade? Por isso, comemoramos hoje o dia internacional da amizade Ele é corno, mas é meu amigo Voador O Elton Ele é brinquedo, mas é meu amigo Loro Pop Eduardo Adalberto São todos meus amigos Vem cá, velho, dá um abraço aqui Um abraço do dia do amigo Um abraço do dia do amigo Vem cá, voador Um abraço coletivo Vem cá Um abraço coletivo Do dia internacional Não, não, não vale combinar nada aí Vocês dois estão combinando Não vale Não vale combinar Não Não, não, não Abraço do dia Não Não, não Não vai dirigir aqui não Fernanda O Elton estava querendo dirigir aqui Tem uma história que ele anda passando marcha E dirigindo nos corredores da emissora, viu O voador até agora está nervoso Que o Elton vinha dirigindo Aí passou o marcha assim assim Quando ele encontrou o voador Ei, meu povo Por favor, não quero se gravar Meu amigo Igor Meu amigo Igor Lá da academia, rapaz Igor Peraquei Não Igor Peraquei 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 Mande uma mensagem pra gente pelo WhatsApp 991-968622 E diga O que que um bom amigo faz Neste dia internacional da amizade Você diz O que que não pode faltar Para um melhor amigo Um bom amigo Mande mensagem aí no 991-968622 O que que um bom amigo faz Uma boa amiga faz Não pode deixar de fazer Um bom amigo Uma boa amiga 991-968622 Quem mandar mensagem Pode mandar também uma fotinha Ao lado do seu amigo aí Da sua amiga Arrassoviado 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 A mesma onde fica o hospital De traumatologia e ortopedia Muitas pessoas são vítimas De assaltos Em geral Pela manhã No horário em que as pessoas Estão saindo para o trabalho Na mesma área No mês de maio Até eu mostrei aqui de volta O vídeo do delegado Sebastião Uchoa Que foi vítima De uma tentativa de assalto Nesse vídeo aí Aparece inclusive Ele reagindo E o malaco correndo Então hoje pela manhã Nossa equipe esteve por lá O trânsito de pessoas e veículos Pode-se dizer que é mediano Já as ruas São sempre desertas E isso favorece A ação dos criminosos Então nessa edição ainda Nós vamos mostrar Uma reportagem completa Com o nosso Super competente Fábio Cabral Repórter Que daqui a pouquinho Traz as informações A respeito Desses problemas aí De segurança Enfrentados pelo pessoal Ali no Jardim Aldorado Especialmente quem precisa Também pessoas Que precisam de atendimento No HTO Que é o hospital De traumatologia E ortopedia Aliás que fantástico Que é esse hospital Viu gente Mas as pessoas Que precisam de tratamento Lá Às vezes elas correm risco Também né Se vai de ônibus Se vai de táxi Se desce no mototáxi Ali de repente Pode ser assaltado Então daqui a pouquinho A reportagem é a respeito Desse assunto Pedestres denunciaram Ao jornalismo da Difusora A instalação irregular De barracas De vendedores ambulantes Na calçada Ali no entorno Da unidade de pronto atendimento Da cidade operária Sem espaço Para ficarem Em outro local Eles dividem a calçada Com quem transita por lá Eles alegam Que comercializavam Os produtos Na área da feira Mas foram retirados Há cerca de um mês E precisaram E precisaram migrar Para a avenida principal Enquanto a nossa equipe Esteve lá Flagrou Esse senhor aí ó Cadeirante Passando pela rua Bem pertinho dos veículos E também teve um outro senhor De bengala Que nós flagramos Se arriscando Tá aí ó Se arriscando Na beirada da calçada Alguns ambulantes Até questionaram A presença da imprensa lá Ainda nesta edição A reportagem De Eduardo Ariceira Eu tenho comentado aqui A respeito Dessa bagunça Que é a nossa cidade Na ocupação De espaços públicos Não pode E não tem justificativa Porque geralmente Quando se vai fazer Um processo de remoção Dessas pessoas E olha que eu defendo Que as pessoas Tenham o direito De trabalhar Claro Todo mundo Tem o direito De trabalhar Mas isso não é desculpa Para a gente fazer Uma coisa desordenada Na cidade Inclusive Em alguns locais Com despejo irregular De lixo Nos canteiros centrais Não pode O trabalho da Blitz Urbana Inclusive tem que ser Apoiado nesse sentido De retirar Essas ocupações irregulares Em calçadas Em praças Em logradouros públicos Sem nenhum tipo De autorização Sem nenhum tipo De organização E serve somente Para bagunçar a cidade E inclusive Impedir o direito Sagrado Das pessoas De irem e vir Especialmente De quem tem Locomoção Limitada Então Não pode Esse tipo de coisa E a primeira coisa Que se alega Ah nós precisamos É um trabalho Estamos aqui trabalhando Não é roubando Não sei o que Traficante também Está vendendo droga E está trabalhando É um trabalho Está ganhando dinheiro dele E nem por isso é lícito Da mesma forma Não é porque você está Fazendo uma atividade De venda Ali numa calçada Que você está De forma regular Que você está De acordo com a lei Está ilegal Está de forma irregular E é preciso Que a cidade Tenha ordem Tenha organização Se não vira um pardieiro Vira uma casa de mãe joana Como o pessoal diz No popular Não pode E eu não defendo Coisa errada Neste programa Não defendo O governador Flávio Dino Lançou sua candidatura A reeleição No Multicenter Sebrae Acompanhem comigo as imagens A convenção A convenção Que oficializou a pré-candidatura De Flávio Dino Atraiu centenas de pessoas Que vieram de diversos bairros Da capital E de outros municípios Militantes de todos Os 16 partidos Que declararam apoio Ao projeto do atual Governador do Maranhão Várias autoridades políticas Também fizeram questão De estar presentes É o governador Que mais viaja pelo Maranhão Que mais conhece o Maranhão Tem ajudado os prefeitos De várias formas Uma grande convenção Uma reunião De vários partidos Em torno das candidaturas Majoritárias Temos hoje A oficialização Do governador Flávio Dino Como candidato A reeleição E também Do senador Everton Rocha Todos juntos Unidos Ao lado da Lissande Também Todos unidos Marchando Nessa grande chapa Vitoriosa Que vai continuar Trabalhando muito Pelo Maranhão Flávio Dino Foi aclamado Por unanimidade Para disputar As eleições de outubro Concorrendo ao cargo De governador A parceria dele Com o atual vice Carlos Brandão Também foi confirmada Para mim é um motivo De muita alegria Primeiro Pelo fato Do governador Flávio Dino Depositar A confiança De estar ao seu lado Por mais de quatro anos Segundo Uma grande responsabilidade Que a família cresceu E nos cobra Que a gente faça Um governo Ainda melhor Um governo Com mais solidário Um governo Um governo Mais justo Um governo Que olha para as pessoas Durante a coletiva Imprensa Flávio Dino Destacou as prioridades Para os próximos quatro anos Se reeleito Governador do Maranhão Nós vamos continuar trabalhando Na ampliação de serviços públicos Políticas sociais A exemplo do programa Escola Digna Que é um grande sucesso Mais de oitocentas escolas Construídas Reformadas Nós temos o maior Efetivo policial Da história Do Maranhão Abrimos oito grandes Hospitais Esses resultados Mostram que nós estamos Na direção certa E portanto Nós vamos continuar Nessa direção Continuar trabalhando muito Trabalhando com muita seriedade Na oportunidade O governador Flávio Dino Reforçou o compromisso Com os atuais Deputados federais O Everton Rocha E a Lisiane Gama Que receberam O apoio dele E que são Pré-candidatos Ao Senado Federal Juntos eles formam Uma única aliança Dessa vez Ele estará Mandando para o Senado Um quadro Que está ainda No meio Da sua carreira política Ou seja Tenho muito Que contribuir E eu tenho certeza Que lá Eu irei ajudar muito Já a ex-governadora Rosiana Sarney Realizou convenção Também No dia seguinte No espaço Renascença Portanto ontem Você vai acompanhar comigo A pré-candidata Ao governo do estado Rosiana Sarney Chegou ao local Da convenção Já no final da manhã Acompanhada pelo irmão Sarney Filho Pré-candidato Ao Senado Do lado de dentro Militantes Partidários E políticos Plotavam o salão Do espaço Renascença A ex-governadora Foi recebida No palco Pela cantora Alcione E por lideranças Políticas Como o pai O ex-presidente José Sarney Lá também Estavam políticos Do MDB E de outros Cinco partidos Que formam A coligação De apoio Ao nome dela Para o governo Do estado O empresário Da região Tocantina Ribamar Cunha Do PSC Foi apresentado Como candidato A vice Na chapa majoritária Um a um Os principais apoiadores Da candidatura Discursaram Ressaltando O desejo De ver a ex-governadora Pela quinta vez No executivo estadual No meu tempo O meu suor Foi esse projeto Para salvar o Maranhão Pois Para mim Esses três anos Foi uma decepção E precisamos Governador Alterado De Luiz No discurso Rosiana abordou temas Que defenderá na campanha Como a diminuição De impostos E o apoio A renegociação De dívidas Para as populações Mais pobres No princípio Posso te dizer Que a prioridade maior É a proteção E o cuidado Das pessoas Principalmente Aquelas mais carentes Abrir os hospitais Voltar com viva a luz Com viva a água E fazer outros projetos Para a inclusão Dos nossos jovens No mercado de trabalho Atração de investimento Enfim Temos muita coisa a fazer Durante a convenção Também foram anunciados Oficialmente Como candidatos Da coligação Ao Senado O deputado federal Sarney Filho Do PV E o senador Edson Lobão Do MDB Eu estou colocando A minha experiência Política A serviço Mais uma vez Do povo do Maranhão E do povo do Brasil O Maranhão precisa Ter um represente Com força E com prestígio Para tratar bem Dos seus mais legítimos Interesses Muito bem A gente vai continuar Na cobertura Política Aqui na TV Difusora Dando espaço Inclusive Para o debate Com os mais Diversos candidatos De forma Isonômica De forma Igual A gente vai Tratar aqui Como fizemos Por exemplo Nas campanhas Anteriores Este programa Inclusive Terá espaço Dedicado A cobertura Da campanha Política Desse ano De 2018 Em Caxias A quantidade De multas Por uso De celular Ao volante Aumentou De forma Considerável Os números São alarmantes Como mostra A repórter Paula Menezes Desde 2016 Que usar o celular Enquanto está dirigindo É infração Gravíssima Mesmo assim Os índices De incidentes Ocasionados Por isso Não diminuíram Segundo informações Da segunda Circunscrição Regional De trânsito Ciretran De Caxias A quantidade De infrações São alarmantes Hoje Essa estatística Ela ainda Espanta um pouco Porque no ano De 2017 Foram aí 5.099 Infrações Cometidas Pelo uso Do celular Apesar Apesar dos dados Divulgados Todos os condutores De carros E motocicletas Com quem falamos Na reportagem Negaram fazer Pelo menos Uma vez Tal uso Não é certo Não é certo Tira muita Tensão Pode causar Um acidente Até perder A vida Pilotando No celular Atisar Essas coisas Não A minha visão Não é muito boa Para usar o celular E dirigir Não dá certo São várias As distrações Ao volante Pelo uso Do telefone Móvel Visuais Cognitiva Física E auditiva De acordo Com o código De trânsito Brasileiro As infrações Variam O uso Do celular Mas sem usar As mãos Usando fone De ouvido Por exemplo É considerada Infração média O uso Segurando Com uma das mãos Como atender Uma ligação E o manuseio Para ler Ou enviar Mensagem De textos São considerados Como infrações Gravíssimas Infração E também Uma multa Grave Com sete pontos Perdidos Na habilitação Olha Eu vou trazer Uma informação Aqui legal A respeito Dessa questão De multa De trânsito Para aqueles Motoristas Que são Probos E Responsáveis Não é Que é uma coisa Interessante Questão de informação Para que as pessoas Possam Ter conhecimento A gente gosta De fazer isso Neste programa E vou dizer isso Por causa de uma Experiência pessoal Que eu estou passando Agora Eu fui multado Na BR-135 Eu fui multado Mês passado Pelo DENIT Eu fui multado Porque lá Não tem o Espardares lá De 60 km por hora Eu passei a 70 E aí dando O desconto Que eles dão Foi considerado A velocidade de 63 Então de todo modo Acima dos 60 km por hora Não foi nem por um vacilo Foi uma questão Do Velocímetro Do meu carro antigo Que é a Caravan O vidrozinho soltou E pegou em cima Do velocímetro E ele ficou Segurando ele Nos 60 km Eu pensei Que eu estivesse a 60 Já estava a 70 Mas enfim Qual é a informação Que eu quero dar Aqui pra você Você que foi multado Numa multa de natureza Leve ou média E você é um motorista Responsável Probo Não tem nenhuma multa Dessa mesma Na mesma infração Nos últimos 12 meses Você pode solicitar Ao órgão autuador Que transforme a multa Em advertência por escrito Isso é legal É um procedimento legal E é um procedimento Que visa Segundo a própria lei Diz A educação Então se você é um motorista Que não tem nenhum tipo De pontuação No seu prontuário Não tem nenhuma multa Nos últimos 12 meses Relativo àquela infração Que você cometeu Por algum vacilo Em determinado momento Porque esse é que é o objetivo É o objetivo de educar também Não estou falando aqui De quem é motorista irresponsável E que vive tomando multa A torta e a direita Mas se você Eu vou até dar aqui o artigo Pra quem quiser fazer Esse tipo de defesa É o artigo 267 Do Código de Trânsito Brasileiro É o que eu estou fazendo agora Eu não tenho nenhuma multa Aliás De nenhuma natureza No meu prontuário De habilitação E em razão disso Eu estou apto A pleitear Junto ao DENIT Ao órgão Que foi o autuador A transformação Da multa Porque primeiro Vem a notificação Informando que você Cometeu uma infração Então você tem ali O prazo de defesa prévia Depois dessa defesa prévia É que de fato A multa é aplicada Tem gente que não sabe disso Primeiro você é notificado Da infração Aí você tem direito A defesa prévia Logo depois É que a multa é aplicada Se a sua defesa Não for aceita No meu caso Eu estou entrando Com a defesa E pedindo que o DENIT Transforme a multa Numa advertência O CTB diz o seguinte No artigo 267 Poderá ser imposta A penalidade De advertência Por escrito A infração De natureza Leve ou média Se for grave Ou gravíssimo Esquece Passível de ser punida Com multa Não sendo reincidente O infrator Na mesma infração Nos últimos 12 meses Quando a autoridade Considerando o prontuário Do infrator Entender esta providência Como educativa Então Eu estou aqui Me baseando na minha experiência Para dar essa informação Para você Isso vale para a multa Seja em estradas Ou em rodovias federais Estaduais Ou municipais Se você foi multado De natureza Leve Ou média Você tem o direito Por lei De pedir que a multa Seja transformada Em advertência E você não vai ter A pontuação Na sua habilitação Você não vai precisar Pagar a multa Porque você é um motorista Responsável Se não tem Nenhum tipo de Autuação De infração de trânsito Nos últimos 12 meses Da mesma natureza Daquela que gerou A multa Entendeu? Beleza? Nada como um cidadão Bem informado Agora eu quero falar com você Que adora economizar Todo mundo gosta De variedade Para escolher o produto certo E preço baixo Para poder aproveitar Não é mesmo? Então O lugar certo Para você comprar Claro que é o Magazine Luiza Pode procurar Tem sempre uma loja Pertinho de você E com os melhores preços Do Brasil No Magazine Luiza Tem de tudo TVs Geladeiras Fogões Smartphones Notebooks Tablets E muito mais Então gente Dá para renovar a casa inteira Sem gastar muito Só com produtos De grandes marcas Com descontos incríveis E repito Os melhores preços do Brasil Isso sem falar das promoções Que tem sempre uma promoção Todo dia tem promoção É só você chegar e perguntar No Magazine Luiza Ó, não precisa gastar tempo E nem sola de sapato Andando para um lado e para o outro Não Já vai direto no Magazine Luiza Que você não vai se arrepender O Magazine Luiza Tem tudo Já falei Para a sua casa Para você Então Vem para o Magazine Luiza Conferir Deixa eu te dizer uma coisa aqui São Luiz Vem ser feliz Depois do intervalo comercial Tem esporte O Sampaio Correa Perde a quarta seguida Na Série B Eita Sampaio Esse aí virou o tema do programa Né? Essa música aí Volto já Estamos de volta Senhoras e senhores Eu acho muito legal Às vezes quando você faz um favor Para uma pessoa A primeira vez É favor Aí você faz um favor A segunda vez Continua sendo um favor Quando você faz a terceira vez Um favor para a pessoa A pessoa já começa a achar Que é a obrigação sua fazer Né? Já começa a te cobrar É interessante Tem gente que vem na minha página No Facebook Pedir alguma coisa Alguma demanda Aliás São muitas as demandas E a gente vai atendendo Na medida do possível E tenho dito aqui Especialmente quando as demandas São coletivas Quando alguém reclama De um problema Que a gente pode ajudar E vai É É É Beneficiar Uma coletividade E não apenas Uma pessoa Evidentemente Porque uma ação Que atende A mais de uma pessoa A várias pessoas A uma comunidade A um bairro É muito mais interessante E a gente vai dar prioridade Do que alguma coisa Que beneficie Uma única pessoa Mas eu acho muito interessante Quem vê a gente aqui Às vezes realizando Mandando uma equipe Fazendo alguma coisa Aí tem uns que vem E começa Aí escreve algumas coisas Como se estivesse mandando em mim E aí Estou esperando Não vai responder Não, não vou Porque você é mal educado Sabe? Porque eu não tenho a obrigação De te responder E porque eu não sou funcionário seu Não sou seu entregado Então procure me respeitar Você que vem no meu Facebook E mandou uma mensagem Pede alguma coisa E diz assim E aí Não vai responder Não, não vou Porque eu não tenho disponibilidade Para estar te respondendo Tua pergunta Você que é mal educado E digo mesmo aqui no ar E comigo não tem papo na língua não Pode ser quem for Gosta ou não gosta E aí Estou esperando até hoje Vai continuar esperando Põe uma cadeirinha e senta Porque eu leio a mensagem E não respondo Que é para você deixar de ser saliente E mal educado Entendeu? Sou eu Desse jeitinho Ah, bicho Não tem conversa não, compadre Eu não tenho Eu não tenho obrigação nenhuma Eu não tenho obrigação nenhuma Neste programa Eu já disse aqui De agradar ninguém Nem a direção da emissora Nem a direção do programa E nem quem está em casa O que eu tenho para dizer Eu digo Gostou? Gostou Não gostou? Papai Jesus Veio e crucificaram ele O melhor homem que já existiu no mundo Crucificaram Porque tinha gente que não gostava Agora eu Que sou cheio de falha Que tem meus defeitos Aí nego vem para cima de mim Pô Aí encheu o saco de outro Rapaz A gerente dos Correios De Santa Helena Cidade a 115 quilômetros Da capital maranhense Está sendo mantida refém Dentro da agência Desde 11 da manhã de hoje A informação foi confirmada Pela assessoria dos Correios Há pouco Ainda não há informações Sobre quantos suspeitos Estão dentro dos Correios Ou funcionários E clientes Caso a gente tenha Alguma novidade sobre o caso Eu volto a informar A gente volta a falar com você Tem algum registro Já tem Desse ocorrido Ainda não né Se você Tiver algum registro Se você tiver alguma informação Você que é da cidade Quer mandar para a gente Está aí o WhatsApp Está legal A gente tem só Algumas informações Portanto Quem está aí na cidade E tiver qualquer outra informação Qualquer registro Uma foto Um vídeo Do que está acontecendo Qualquer outra informação Manda para a gente Pelo WhatsApp 91968622 Sampaio perde A quarta partida Seguida na Série B Continua na zona Do rebaixamento Os detalhes Desse momento Difícil Do campeão Do Nordeste Agora no Esporte Difusora Com Laércio Júnior Olá Gisele Max Um abraço para você A todos do Na Hora D Começamos falando De mais uma derrota Do Sampaio Correia Já são seis partidas Sem vitória Na Série B Do Campeonato Brasileiro E a derrota agora Foi para o Lanterna Da competição Jogando fora de casa Lá no interior De Minas Gerais Veja como foi O Boa Esporte Edson aparece bem Na linha de fundo Mas cruza nas mãos Do goleiro O Boa perde esse gol Incrível com Daniel Cruz A primeira chance Da segunda etapa É do Sampaio Bruno Moura Manda direto E a bola bate No travessão Na sequência Fernando Sobral Arrisca de fora da área Por ironia O Tubarão Dessa vez É inimigo Bruno O Tubarão Chega na linha de fundo Com facilidade E cruza Para Machado Marcar o segundo Do Boa Esporte 2 a 1 Bajo Ganha fácil De Maracás Vai no fundo E cruza Para Caio Cristian Marcar o terceiro Do Boa Esporte O Sampaio Cai diante Do Lanterna Do Campeonato Final Boa Esporte 3 Sampaio Correia 1 Agora vamos Aos outros gols Da 18ª rodada Da Série B Na sexta-feira Havaí e CSA Não passaram Do 0 a 0 Na ressacada Em Florianópolis O CSA Segue na vice-liderança Com 31 pontos O Havaí É o quarto colocado Com 28 Na Curuzu Pedro Carmona Abriu o placar Para o Paisandu No finzinho do jogo Pênalti Para o Papão Que Jonathan Converte Final Paisandu 2 Figueirense 0 Sábado Sábado No Estádio Olímpico Pedro Ludovico Em Goiânia Renato Cajá Marcou o gol Da vitória Do Goiás Sobre o Oeste Por 1 a 0 Em Sorocaba Anderson Salles De pênalti Colocou o São Bento Na frente Do Atlético Goianiense O segundo É de Diego Oliveira No fim Oliveira Ainda diminuiu Final São Bento 2 Atlético Goianiense 1 Em Maceió É de Dagoberto De Cabeça O gol do Londrina Everton Senna Empatou para o CRB Final 1 a 1 Em Caxias do Sul Passeio do Líder Adalberto De Cabeça Fez Fortaleza 1 Juventude 0 Ederson Ampliou ainda No primeiro tempo No segundo tempo Geterson Ainda fez mais um Final Fortaleza 3 Juventude 0 O Fortaleza Agora tem 3 pontos De vantagem Sobre o vice-líder CSA O tricolor cearense Lidera com 34 pontos Rafael Longuine Fez o primeiro Do Guarani Laurence Empatou Para o Brasil Rafael Longuine Volta a marcar E faz o gol Da vitória Do Guarani Por 2 a 1 Sobre o Brasil De Pelotas Em Campinas No Couto Pereira Coritiba E Ponte Preta Não passaram Do 0 a 0 Em Santa Catarina Liel De cabeça Marcou o gol Da vitória Do Criciúma Sobre o Vila Nova Por 1 a 0 Fortaleza Continua na liderança Abrindo a vantagem Agora para 3 pontos Em relação ao CSA Na zona do rebaixamento Além do Sampaio E do Boa Esporte Estão Brasil De Pelotas E CRB Por hoje é só Um grande abraço Ezael Até amanhã Valeu Laércio Do teu xadrez Do teu xadrez Está no estilo Tu lacra Valeu Obrigado Bota a marca da Aramis Aproveita então Porque essa aqui Também é da Aramis É da Aramis Aramis É da coleção nova Está legal Para caramba É só dar uma passadinha Lá No São Luís Shopping Aproveita e coloca a marca Da barbearia Império Que eu passei lá Sábado Com meu amigo Jefferson Imperador E quero mandar um abraço Aqui Tá E deixa eu ver aqui Rapaz Quem foi que disse Um negócio legal Aqui Ah está aqui É o Natan Silva Natan disse assim Ezael Esse tapete do teu cenário Está mais avançado Do que cara de bêbado Amo o teu programa Pior bicho Eu vou comprar Eu vou comprar um tapete Está muito feio isso aqui Está feio mesmo Eu vou comprar um tapete novo Para a gente colocar Por cima desse carpete Aqui Que cor seria legal Um tapete vermelho Ficaria bom Não ficaria? Com os traços vermelhos Para combinar com Na Vermelho Podia ser Fernando Bora escolher Não Uma piscina de plástico Daquelas que compram No supermercado Futebol de sabão aqui Está aí Ficaria legal Aí tu vem E fica de De pecinha aqui Dançando dança do ventre E a gente escorregando Futebol de sabão Está bom Fernando Aprovado Aprovado Aqueles que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Estão abertas As inscrições Da segunda mostra Internacional de cinema De São Luís São aceitos Curtas e longas Metragens De todos os gêneros E nacionalidades Quem está aqui Para falar com a gente É o Rafael Petrine Diretor criativo E curador Da Morte Venda Que a Rafaelle Rapaz Rapaz Ano passado Foi um sucesso Não foi? Foi A primeira eleição Foi ótimo Foi ótimo Trinta filmes Entre curtas e longas Isso Trinta filmes exibidos Quase todos inéditos Os da competitiva São todos inéditos Em São Luís Na competitiva Quem ganhou foi o Nocturama Nocturama Sub francês Muito bom Como é que é feita A avaliação disso E a votação Aliás Vamos começar do começo Como é que é feita Por exemplo A escolha Porque eu imagino Que foram trinta exibidos Mas as inscrições Devem ter sido No ano passado A gente não abriu inscrição Era a primeira edição A gente estava experimentando E esse ano Abrimos as inscrições Em dez dias Chegamos a Vou abrir só um pouquinho Para ficar de fundo Aqui Deixa eu ver Pronto Agora ficou legal Tá bom Beleza E esse ano Abrimos as inscrições E tivemos Mil oitocentos Inscritos Em dez dias Opa É Absurdo Caramba A gente não esperava A gente esperava Mil no total E um trabalho Para escolher isso Ah um trabalhão Mas é muito gostoso Tem uma equipe de curadoria Muito legal Que é formada por mim Por Marcos Pontes Por Lucas Sá Juliana Mendes E Rui Castro Todos trabalham com cinema São cineastas Pesquisadores Enfim E para escolher o vencedor Da competitiva Então Aí quando Acontecerá o festival Um júri Irá avaliar Os melhores filmes Da competitiva E escuta Por exemplo O Nocturama Que foi que ganhou No ano passado Tem alguma imagem Tem Fernandinha Do Pode deixar rodar aí E aí Eu fico me perguntando Está aí Algumas imagens Ele é o que? Ele é um É um drama francês Que conta História de várias pessoas Durante um atentado Assim Segue várias pessoas Durante um atentado Aí depois a gente vê Que a vida dessas pessoas Está interligada Entendi Um filme bem tenso Bem bonito Qual o tempo dele? Uma hora e cinquenta É um longa É um longa Sim Grande sucesso internacional De crítica Escuta Desses que já foram inscritos Aí Esses mil e tantos A maioria de onde? Brasil mesmo? Ah não Não Do mundo inteiro Brasil Índia Irã Itália Japão Enfim É Realmente do mundo inteiro E quem vai escolher os exibidos? É a escolha pública? É a equipe de curadoria Vai escolher E aí Os prêmios De melhor filme Melhor curta Melhor diretor Quem vai escolher Vai ser o O júri Que será nomeado Depois Do Depois que a seleção For divulgada Ano passado Teve exibição de filme da gente aqui Da terra Maranhense Teve um filme Um curta-metragem Um projecionista E teve um O filme de encerramento Foi um filme sobre Ferreira Goulart Do Zé Lituviana Muito bonito Esse ano já tem Já tem Ainda não Porque a gente ainda está Fazendo a curadoria É a partir daí Mas dentro dos inscritos Tu não sabe dizer Se dentro desses mil e poucos Já tem alguns filmes Maranhenses inscritos A gente tem uma galera aqui Que faz cinema No maior esforço do mundo Tem Tem bastante Bastante gente Bastante Uma galerinha Com umas ideias boas Sim Tem uns filmes Toscos Mas que são legais Legal Legal pra ver Legal de ver Em todos os sentidos Porque assim Porque você se diverte Porque vê assim Que coisa tosca Mas é legal de ver Eu me divirto muito Vendo filme ruim Não é? Eu me divirto também E tem aquela coisa assim De valorizar O esforço também Claro Porque você sabe Das limitações Financeiras Técnicas e tudo E mesmo assim a galera Vai e faz Mas tem também Uma galera que faz Bom cinema aqui Sim, eu sei disso De altíssima qualidade Que vai para festivais Internacionais Enfim Esse tipo de cinema Que a gente está focado Na mostra Cinema de qualidade mesmo Massa E as inscrições Elas já estão abertas Mas elas vão até o dia Dia 16 16 de agosto E aí no dia 1º de setembro Anunciaremos a seleção E o festival O festival acontece De dia 26 de setembro A dia 3 de outubro Como é que é a entrada Tudo franca Tudo entrada franca Aí a programação Vai ser divulgada Uns 10 dias antes Do evento Espero vir aqui Para apresentar Pronto Já fica o convite Já Aliás Já pode marcar Né Fernandinho Uma data para o Rafael Voltar aqui com a gente Pronto Então a Fernandinho Já disse sim Como ela que manda Neste corpo E neste programa Ela dizendo sim Pronto Já foi mandado Maravilha Eu 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 já fui empresário De um ramo De locação de filme De vídeo locador Sim Isso E o lance da mudança De pirataria De streaming E tal Isso matou com o ramo E isso vocês colocaram Se eu não estou enganado No ano passado Na vinheta Na vinheta Do ano passado Tem ela aí Fernanda Ah tem Ah legal Vê se tem aí Se tiver Enquanto a gente A gente fala aqui É a vinheta Na vinheta do ano passado A gente quis mostrar Né Essa maneira De consumir cinema Que estava acabando Né A gente filmou Numa locadora Que estava fechando Ó aqui Saldão de filmes Blu-ray 5 reais DVD 2 reais Né Enfim Aí mostra várias pessoas Entrando Saindo com sacola de lixo Cheia de filme Pois é Nem me fala isso Parte meu coração É Eu passei por isso Sabe Não, não Partiu até Partiu o coração também Do cinéfilo Na verdade Que chega A estar acostumado A essa maneira De consumir cinema Né E de uma Do nada acaba Né Aí tipo Tem Netflix Tem pirataria Tu pode ver o filme Sentado no computador E tudo Mas não é a mesma coisa De tu ir em uma locadora Né Parece que tinha uma áurea Né Uma áurea diferente Não era Tinha Tinha Tu chegava lá Conversava Né Era uma outra maneira De viver o cinema Não fala não Não fala não Que meu coração Tá ficando Eu também Eu também Eu quero agradecer aqui O Rafael E vamos só Divulgar aí A Pra galera fazer a inscrição Isso Dá tempo ainda Né Então é muito fácil Pra fazer as inscrições Né Tem o site www.mostrassãoluis.com Lá tem um formulário Onde pode preencher Né Colocar o link Pro filme Ou então Pode inscrever também No portal Film Freeway Que é um portal Dedicado ao festival de cinema Né As inscrições São gratuitas Né São aceitos Longas e curtas Inéditos no Maranhão Essa é a única A única Exigência A nossa exigência É o ineditismo No Maranhão Então Olha Tá na tela aí Mostrassãoluis.com Conta certinho Pronto Perfeito É isso aí Perfeito E eu quero agradecer E já fica aí Portanto acertado Pra gente voltar E conversar Mais pertinho Perfeito Que aí eu trago os filmes Que vão ser exibidos A gente conversa mais um pouquinho Show Pô Massa Valeu Obrigado Valeu Pela presença aqui Até mais Obrigado Tchau Olha gente Um motociclista morreu Na cidade Lá na zona rural De Imperatriz Da cidade de Imperatriz Ele não tinha habilitação E lamentavelmente A gente tem essa situação Se repetindo No interior do Maranhão inteiro As pessoas dirigem Pilotam sem habilitação E moto Que hoje em dia Virou o cavalo O jumento moderno O interior dá muito isso As pessoas precisam tomar cuidado Que precisa principalmente Dos equipamentos de segurança Eu vejo nas estradas aí Quando a gente viaja para o interior O pessoal dirigindo Pilotando moto Sem capacete Até nas rodovias Sem habilitação Às vezes com a moto Sem os equipamentos de segurança Sem emplacamento Isso é um absurdo Inclusive a gente tem Já algumas situações De apreensões de motocicletas De motocicletas no interior Pela polícia rodoviária federal A última vez que eu me lembro Foi a PRE Fez uma grande apreensão Justamente de motos irregulares Inclusive com suspeita De curto De roubo Mas Diante da perda De vidas Isso é um de menos Veja na reportagem De Micaele Martins Esse fato Que aconteceu lá Em Peratriz Felipe América Viana De 23 anos Pilotava uma motocicleta Quando bateu Na lateral Desta carreta Que vinha No sentido contrário Da BR-010 O motociclista Morreu no local Do acidente A polícia Rodoviária federal Constatou Que Felipe Não possuía A carteira Nacional De habilitação E possivelmente A gente não pode afirmar Mais testemunhas Disseram Que ele estaria Em uma festa E teria ingerido Bebida alcoólica De acordo com os dados Da polícia Rodoviária federal De janeiro deste ano Até agora Foram registradas 40 mortes Nas estradas Que cortam A região tocantina 22 delas Envolvem Motociclistas A maioria Nessa situação Final de semana São homens Entre 20 e 35 anos De idade Que à noite Alguns não habilitados Outros suspeitos Que estavam Em gênero De bebida alcoólica Pegam as BRs E acabam Se envolvendo Acidente de trânsito Morrendo No domingo Da semana passada Um acidente Também foi registrado Neste mesmo trecho Da BR-010 Envolvendo um carro Segundo informações A condutora A condutora perdeu O controle do veículo Que capotou Várias vezes E pegou fogo Cinco pessoas Estavam dentro Do carro E todas Passam bem Vamos fazer o seguinte Mostrar aí Como é que está A situação Na cidade de Santa Helena Baixada Maranhense A 115 quilômetros Da capital Nós temos Fernandinha vai mostrar Aqui na tela Ou eu mostro aqui Tá Então fazer o seguinte Eu vou chamar Eu vou chamar A matéria aqui A respeito da situação Lá no Jardim Eldorado Enquanto eu preparo aqui Porque está sendo feita Uma transmissão ao vivo A respeito do clima De segurança lá Na cidade de Santa Helena Onde está Ainda está em curso Uma ação criminosa Né E as pessoas feitas Reféns Pelo menos A gerente É o que nós temos Confirmação Não há a informação Se há outras pessoas Feitas reféns Clientes Funcionários É Correios Né Fernanda Correios Mas tem um Um jornalista Lá da cidade Um blogueiro Que está fazendo A transmissão ao vivo É Eu vou procurar aqui Para mostrar no meu celular Enquanto a gente vê O clima de insegurança Lá no bairro Jardim Eldorado Que nós já falamos Desde a semana passada Nesse caso aqui na capital Além da tentativa De assalto Que sofreu o delegado Sebastião Uchoa Lá na região Quem segue para tratamento Para atendimento No hospital de traumatologia Ortopedia Lá na rua Cantanhede Também denuncia o medo Que tem de transitar por lá Você vai ver a reportagem A caminhada pelas ruas Do Jardim Eldorado É diária Mas a Mar Lúcia Sabe que andar pelo bairro Significa também correr Um certo risco Há pouco tempo Eu fui assaltada aqui Ali perto da igreja Em todas as ruas Tem assalto Toda hora O problema não é de hoje Em maio deste ano Câmeras de segurança Registraram a tentativa De assalto A um delegado De polícia Que fazia caminhada Pelas ruas do bairro Os criminosos Que estavam numa moto Anunciaram um assalto O delegado reagiu Houve troca de tiros E os bandidos fugiram Quase todas as ruas Do Jardim Eldorado Tem a mesma característica São casas com muros altos Nada de comércio E pouca gente Ou quase ninguém Andando pelas ruas do bairro Um cenário convidativo Para a prática De pequenos assaltos A situação piorou Depois que foi inaugurado O hospital de traumatologia Do estado É que muitos funcionários E usuários Do serviço público Precisam andar Pelas ruas do bairro Para chegar até aqui E quem trabalha Em frente ao local Já ouviu Várias histórias de assalto Quando a gente Chega aqui para vender Geralmente já aconteceu A gente nunca presenciou assim Só o pessoal Comentando mesmo É funcionário É pedestre Pessoas que vêm Para consulta Para dar mais segurança A comunidade A polícia militar A gente aumentou O efetivo Que circula diariamente Pelas ruas do bairro Além da viatura Motocicletas fazem rondas Ao longo do dia O problema é que existem Ocorrências não registradas Pelas vítimas E a falta dessas informações Atrapalha o planejamento policial Pedimos aqui Nós solicitamos A comunidade A todos aqueles que Porventura Vierem a sofrer Com algum delito Como esse Prática de assalto Que possam ligar Para o 9-0 Isso é muito importante Para que nós possamos Catalogar As ocorrências Para que possamos Também fazer um estudo De situação da área E direcionar O nosso policiamento De maneira mais eficiente Para essas regiões Que sofrem Com a ação Desses criminosos A Secretaria de Estado De Segurança Pública Informou que a Polícia Militar Realiza rondas permanentes Na região do Turu Com viaturas e motocicletas Ressalta ainda que o local É atendido pela USC Lá da Vila Luizão A Secretaria disse Que a população Também pode colaborar Realizando denúncias De eventuais ações criminosas Pelo 190 O telefone da Polícia Ou por meio do WhatsApp 9163-4899 Olha gente Tem também o aplicativo Bizu 2.0 Que é compatível Com todos os sistemas Operacionais Tanto iOS Quanto Android A SSP Informa que os canais Estão disponíveis 24 horas Todos os dias da semana Com isso Será possível Traçar a mancha Criminal da região E direcionar as rondas Para os pontos Com maior ocorrência A Secretaria Reforça ainda Que a ocorrência Deve ser registrada Na delegacia mais próxima Ok Fim Dada a nota Da Secretaria Eu quero dizer Para vocês Da importância Que é de registrar O fato criminoso Numa delegacia Exatamente porque Muita gente Pensa assim Ah não vou nem registrar Porque não adianta Gente Quando você registra Isto vira um dado Vira uma estatística Que vai para os arquivos Da Secretaria De Segurança Pública Vai para a Polícia Militar E com isso Eles conseguem Identificar Onde tem o maior número De determinada Ação criminosa E deslocar O policiamento E as ações De segurança Para essa área Então não pense Que eu registrei Não aconteceu nada Com a minha ocorrência Calma aí Não é assim Tá legal Faça o registro Olha o blogueiro Elton John Tá com uma transmissão Ao vivo Através do Facebook E a gente já tem Essas imagens aqui Lá da cidade De Santa Helena Tá É uma transmissão Ao vivo Portanto Acontecendo Neste momento A cobertura Da Ação criminosa Um assalto Na agência Dos Correios Que acabou Se transformando Numa situação Com refém Nós temos a informação De que pelo menos Uma pessoa A gerente Está sendo mantida Refém Mas pode ser Que haja Outros reféns Entre eles Talvez clientes Ou talvez também Outros funcionários Da agência Dos Correios A gente consegue Já ver aí A polícia A população Tá sendo mantida Afastada Eu vejo mais A frente ali Que tá um Um isolamento Na rua E inclusive Vi nos comentários Dessa transmissão Algumas informações Que o cabo Caio Mendes Se deslocou Para fazer negociação Com os bandidos E Tem até o nome Da pessoa aqui Que estaria de refém Alguém comentou Mas eu não Eu não posso Dar essa informação aqui Porque eu não Eu não tenho Essa confirmação O Wellington John Dando os créditos A gente tá dando Os créditos aqui Evidentemente Pelas imagens Tá disponível Na internet Muitos grupos Estão compartilhando Esse link Eu tô vendo aqui Tem quase 300 pessoas Assistindo Essa transmissão Parabéns por esse trabalho Alguns blogueiros Alguns jornalistas Têm feito esse trabalho De cobertura Pelas redes sociais Aqui em São Luís Por exemplo Destaque pro Gilberto Lima Que iniciou essa cobertura Meu amigo Gilberto Lima Grande profissional Tem o blog dele também E ele faz esse trabalho Excepcional De fazer transmissões ao vivo Rapaz Eu não sei onde é que Gilberto arruma tempo Porque o caba 11 horas da noite Ele tá fazendo transmissão Ao vivo pelo Facebook Às vezes 2 horas da manhã E é crime que aconteceu No Maiobão Ele tá lá É crime que aconteceu No Maiobão Ele tá lá Ele faz esse trabalho Deu uma travada agora Na transmissão dele Foi interrompida a transmissão Fernandinho Voltou agora? Aqui no meu Foi interrompida a transmissão O Wellington John Deve ter tido algum problema De De sinal de internet lá Voltou aí né A gente vai continuar Acompanhando esse caso Especialmente Porque eu já tenho Informação de que Já foi designado Um policial Pra tentar fazer A negociação Com os bandidos Uma situação de assalto Que se transformou Em uma situação Com refém Não se sabe ainda O número de pessoas Que estão lá dentro Da agência Inclusive Quantos bandidos são Quantos funcionários Quantos Clientes E só lembrando o seguinte Trata-se De uma Agência dos Correios Portanto Já dei essa informação Aqui outras vezes É de responsabilidade federal Esse tipo de crime Depois fica a cargo Da polícia federal A investigação Esse atendimento inicial A polícia militar Se desloca Até o evento Polícia civil Também ajuda Mas depois É entregue Por uma questão De hierarquia Do órgão Que é um órgão federal Fica a cargo Da polícia federal Todo assalto Que acontece nos Correios É assim Fica a cargo Da polícia federal A gente vai continuar Acompanhando Se tiver novidades Ainda neste programa A gente traz novidades E a gente consegue ver aí Que a polícia Está no local Tentando manter A ordem Tem um certo isolamento A gente vê que inclusive A transmissão está sendo feita A partir aqui De uma parte Que está isolada A gente vê Do outro lado Também tem uma viatura Da polícia Que está fazendo isolamento Em determinado trecho Da rua E ali as pessoas Que estão nessa parte isolada Talvez sejam as pessoas Envolvidas Na negociação Com os bandidos Imagens do Wellington John Parabéns aí Pelo trabalho Blogueiro que trabalha Na região Eu vou para o intervalo comercial E volto já Já estamos de volta Senhoras e senhores Quero só mandar Os parabéns aqui Rapaz Duas pessoas Estão fazendo aniversário Hoje Lói e Cleitino Parabéns Já estão comemorando Bem de ontem Que eu passei lá No bairro de São Bernardo Já estava tomando Uma cervejinha E fazendo churrasco Na esquina lá Alô Lói Alô Cleitino Parabéns para vocês Vocês combinaram Foi que fazer aniversário No mesmo dia Aí São amigos de infância Quero mandar um grande abraço Aqui Inclusive mandar um abraço Para o seu Quintino Que é o pai do Cleiton Valeu Um grande abraço A todos vocês Aí no bairro de São Bernardo Parabéns Cleitino Parabéns Lóia Valeu pai Chega o Brasil Bianco É a primeira linha De creme dental Com nanopartículas De tricálcio fosfato Que ajudam A recompor A reconstituir O esmalte Dos seus dentes Eu tenho dito aqui E o dentista Que me falou Quando a gente bebe Refrigerante Quando a gente come Algum alimento Ou frutas ástas Bebe o suco Dessas frutas Vai ocorrendo Naturalmente O desgaste No esmalte dos dentes Os dentes Ficam sensíveis Vão ficando amarelados Ao longo do tempo Ah Gisele Eu tô horrível Pra eu tomar uma água gelada Um cafezinho quentinho Que dói E tá amarelo o dente Pois é Mas é possível Reconstituir o esmalte Dos seus dentes Presta atenção no recado Meus dentes Estavam ficando sensíveis E amarelados Minha dentista Diz que a culpa É de uma tal De erosão ácida dentária Que é causada Por exemplo Por refrigerante Ou coisas que eu amo Como suco de laranja Vinho Aí eu perguntei pra ela Se é possível Proteger o esmalte Sem abrir mão Dessas coisas Aí Ela me apresentou Bianco Que protege E repara o esmalte Contra a erosão Já reduziu a sensibilidade E os meus dentes Estão ficando brancos novamente Agora Bianco me acompanha No meu dia a dia Tem que experimentar Tá legal Procure aí Nas melhores farmácias E supermercados Da região Outras informações No site Biancooralcare.com.br Olha Eu quero agradecer A audiência De todos vocês Que estão aqui Com a gente Neste programa Não vai dar tempo De ler Claro Os recados De todo mundo Mas Eu quero Mandar um abraço Aqui pra Raíza Dutra A Raíza Tá todos os dias Com a gente E ela diz Boa tarde Pão Quem fala isso É a vovozinha dela Que sempre fala Essa história de pão Tá Beijo pra você Raíza Aurelene Souza Boa tarde Boa tarde Jasmina Cordeiro Já mandei Natan Silva Dori Siqueira Rapaz Ela disse que Ela disse assim Poxa Amanhã Acabam as minhas férias Não vou mais poder Te assistir Volta às aulas É isso aí Dori É a vida Mas eu te agradeço Imensamente Os dias que você ficou Aqui comigo Assistindo o programa E sempre que você tiver Um tempinho aí E tiver E dá pra ver também Depois no Facebook No Facebook não No Youtube Né Fernanda Tá colocando os programas No Youtube Né Aí pronto É só procurar Kilka Freire Sempre ligadinha também Mandando um abraço Pra Laura Quem mais aqui Maria Pascual Boa tarde Boa tarde Primeiro ela disse Só olá Não Primeiro ela disse Oi Aí ela disse Boa tarde Aí ela disse olá Ela disse boa tarde De novo E eu vou só dizendo Boa tarde Maria Pascual Oi Olá Como vai você Tudo bem E toda vez que você Me disser Oi Toda vez que você Me disser Oi Eu vou responder Só Oi Acabou o assalto Lá em Santa Helena Os Os Pronto A última informação Que nós temos aqui Chegando agora Acabou a ação criminosa Lá na cidade de Santa Helena A 115 quilômetros De São Luís Os bandidos se entregaram Quantos? Não sabe não Ainda né Só sabe que acabou Beleza Boa notícia Pra gente encerrar o programa Acabou sem vítimas Mas tudo tranquilo Com negociação Os bandidos se entregaram Ok Aquelas imagens Que a gente mostrou Ainda agora Aqui O resultado final É esse E eu tinha avisado Que a polícia Já estava negociando Portanto a informação Última que chega Pra gente encerrar o programa Fim da ação criminosa Na agência dos Correios Lá de Santa Helena Tá legal? Maradê termina aqui Um grande abraço Outras informações No Jornal da Difusora À noite Às 7h20 Não te faz de doido Que o pau te acha Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho